Fogo Zero, esse é o tema da décima campanha de prevenção de combate a incêndios em Mato Grosso do Sul. O objetivo é também conscientizar a população sobre o tema e reduzir os focos de queimadas aqui no Estado. A Ingrid Rocha, ela preparou uma reportagem pra gente falando sobre este assunto. É a conscientização das pessoas, acho que esse é o grande foco. Exatamente as pessoas não colocarem fogo em nenhuma situação, não é não queimar um fundo de quintal, às vezes uma limpeza de quintal em fazenda acaba levando esse incêndio para as grandes proporções. A questão da pesca é fundamental, os isqueiros no Pantanal ainda nós temos que olhar, nós temos muitos incêndios decorrentes em beira de rio, principalmente no período de pesca, então nós temos que achar alternativas de renda a esse isqueiro, pra que ele não precise fazer uma limpeza pra buscar a sua isca. Então acho que esses são os pontos fundamentais, a gente tem que trabalhar a conscientização e a preparação dessas pessoas que hoje são sinalizados que são os principais focos do incêndio florestal. A conscientização é o caminho que a décima campanha de prevenção e combate a incêndios pretende continuar seguindo em Mato Grosso do Sul, como destacou o secretário de Meio Ambiente, Jaime Verruque. Esse trabalho, inclusive, já vem dando frutos, segundo Frederico Estela, diretor tesoureiro da FamaSul. Hoje a gente tem uma consciência ambiental, o produtor rural, muito maior do que tinha anos atrás, né? A ferramenta de se utilizar a queimada como limpeza de pastagem, limpeza de terreno, está em desuso completamente. Era uma técnica mundial, todo mundo usava isso aí, né? Só que o produtor rural vem ganhando tecnologia, incorporando tecnologias dentro da propriedade e a prevenção faz parte dela, para você não precisar mais lançar a mão dessa ferramenta. O incêndio empobrece o solo, essa é a questão fundamental, quer dizer, toda vez que você coloca incêndio, o seu solo vai vir menos fértil, a microbiologia do solo vai responder negativamente. Você corre o risco de você queimar estrutura, que hoje é caríssima em madeiras e em cercas, você corre o risco de perder sua criação, muitas vezes você queimar a sua cultura que está ali instalada. Então, a conscientização do produtor hoje está muito forte em relação a prevenir e não se fazer mais. Para ajudar nesse combate ao fogo, o presidente da ReflorMS, Júnior Ramírez, defende a capacitação dos produtores rurais e a disponibilização de equipamentos para eles. Não adianta só dar capacitação se o produtor não tiver com equipamento adequado. Não adianta ele ter o equipamento se ele não souber usar. Equipamentos, quando a gente fala, são simples equipamentos dentro de uma propriedade rural. Um abafador, que hoje o bombeiro usa e toda a nossa área florestal usa, que é um equipamento simples e barato. Uma pipa com água, que seria uma pipa nas costas, pelo menos, para que ele haja de forma rápida. Porque o incêndio sempre vai começar com um pequeno fogo e daí ele se torna um incêndio. Se ele agir dentro da propriedade rural com pouco equipamento que tiver de forma rápida, ao momento que se inicia o incêndio, nós nunca teremos grandes incêndios. Dados apresentados aqui na Fama Sul pela Reflore apontam que em 2020 foram mais de 12 mil focos de incêndio. Em 2021, esse número caiu para 9,3 mil focos. E para continuar nesse combate ao fogo no estado, uma base do Corpo de Bombeiros foi construída em Ribas do Rio Pardo. E outra deve ficar pronta na região leste. Nós já temos uma base na cidade de Ribas. A primeira está sendo realizado os trabalhos no local temporário, até que a gente construa a nossa base permanente. E os inícios dos trabalhos em Água Clara, inclusive com a base urbana e o nosso aeroporto, onde vai ficar baseada uma aeronave de combate à incêndio forestal, já está sendo planejado. O terreno já foi adquirido e as parcerias público-privadas já estão em andamento para a construção dessas estruturas.